A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico terminal e, para tanto, aperte o comando de registrar a presença, posiciona o digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera a proposta da reunião anterior. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proporções da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. O FIS da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública respondendo ao requerimento 4.617, 4.989. O FIS da Polícia Militar de Minas Gerais respondendo ao requerimento 6.049, 6.370, 6.371, 4.000. O FIS da Polícia Civil, prestando informações relativas ao requerimento 6.265. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei 2022-2024, em primeiro turno, institui a campanha de conscientização e prevenção contra crimes cibernéticos cometido por meio dos indevidos da inteligência artificial contra crianças e adolescentes, no âmbito do Estado. Autor, deputado Gustavo Santana. Relator, sargento Rodrigues. Passo a emitir o nosso parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2022-2024. De autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto de lei empígrafe institui a campanha de conscientização e prevenção contra crimes cibernéticos cometido por meio de uso indevido da inteligência artificial contra crianças e adolescentes no âmbito do Estado. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e do Trabalho da Previdência Social para receber parecer em sua análise preliminar. Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao método no termo do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 15, do regimento interno. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2022-2024 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 e apresentado a seguir. Substitutivo número 2 dispõe sobre a adoção de medidas para prevenção de crimes cibernéticos cometidos com o uso de sistemas de inteligência artificial contra crianças e adolescentes. E acrescenta dispositivos à Lei 20.629, de 17 de janeiro de 2013. O Estado adotará medidas para prevenir os crimes cibernéticos cometidos com o uso de sistemas de inteligência artificial contra crianças e adolescentes. Dois, na adoção das medidas de que trata o artigo 1º, serão observadas as seguintes promoções, as seguintes medidas. Promoção, inciso 1, promoção de debate sobre a ética e o uso de sistemas de inteligência artificial com vista a fortalecer os direitos das crianças e adolescentes e a garantir a sua privacidade, segurança e a transparência no uso desse sistema. Dois, implementação de campanha de conscientização voltada a membros da comunidade escolar, da rede pública do Estado, sobre a importância do respeito aos valores éticos no uso de sistemas de inteligência artificial e sobre implicações, inclusive jurídicas, no uso indevido desses sistemas contra crianças e adolescentes. Três, implementação de campanhas visando a promover o engajamento da sociedade no combate aos crimes cibernéticos cometidos com o uso de sistemas de inteligência artificial contra crianças e adolescentes, em especial no que se refere à pornografia envolvendo crianças e adolescentes ou de material que exponha ou ridicularize. Quatro, destinação de espaço nos veículos de comunicação dos poderes do Estado para divulgação das campanhas educativas que referem, inciso 1 e 3, parágrafo único, para a realização das campanhas que se referem, inciso 2 e 3, do capto do Estado, o Estado poderá, um, firmar parceria com entidades ou empresas de iniciativa privada observando os requisitos previstos na legislação. Dois, valer-se da semana de conscientização sobre o uso adequado de novas tecnologias de informação e comunicação de que trata a Lei nº 20.629, de 17 de janeiro de 2013. Terceiro, o uso de sistemas de inteligência artificial para a produção de material pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes, ou que os exponha ou ridicularize, sujeitará o infrator às sanções previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo das demais sanções penais e cíveis, cabíveis. Artigo 4. Fica acrescentado ao capto do artigo 2º da Lei nº 20.629, de 2013, o seguinte, inciso 4º. Artigo 2º, inciso 4º. Promover a conscientização e o debate sobre a importância do respeito aos valores éticos no uso de sistema de inteligência artificial e sobre as implicações, inclusive jurídicas, do uso indevido desse sistema, em especial no que se refere à pornografia envolvendo crianças ou adolescentes ou à produção de material que exponha ou ridicularize. Artigo 5º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão ou parecer? Incessa a discussão. Em votação ou parecer? Senhores deputados, aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, projeto de lei 2.218, de 2024, em turno único. Autor, deputado Eduardo Bechi, relator Eduardo Azevedo. A presidência retira o projeto da pauta por falta de pressupostos regimentais. A presidência retifica a fala. Projeto de lei 2.218, de 2024, turno único. declara de utilidade o Conselho Comunitário de Segurança de Bueno Brandão, concedo ao município de Bueno Brandão. Autor, Eduardo Bechi. Parecer pela aprovação do deputado Eduardo Azevedo como relator. A presidência vai submeter o projeto de utilidade pública pelo processo nominal. Como vota o deputado Cristiano Xavier? Sim. Voto sim, presidente. Como vota o deputado João Magalhães? Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei em turno 1 de autoridade do deputado Eduardo Bechi. Sobre a mesa, requerimentos da Comissão de Participação Popular 7.782, de 2024, e 7.284, de 2024. Também da Comissão de Participação Popular. E requerimentos 7.386, da Comissão de Assuntos Municipais. Requerimentos de segunda fase. Em votação, requerimentos. Os deputados com a prova permanecem com o segundo. Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado João Magalhães. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública, conjunto com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para debater os impactos da implementação das medidas previstas no projeto de lei 3.595, de 2022. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova permaneça como cinco anos. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado o delegado Cristiano Xavier, considerando requerimentos para a leitura de requerimentos de minha autoria. Receba a presidência e devolva ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura. O primeiro requerimento seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança por pedir informações sobre reivindicação dos agentes de segurança, penitenciário, policiais penais e exercícios com o comando de operações especiais, COP, quanto ao recebimento de vaga alimentação, em substituição à alimentação in natura fornecida pelo Estado. Registra-se, portanto, que o presente requerimento decorre da primeira reunião conjunta da Comissão de Segurança Pública no âmbito da Assembleia Fiscalista, prestação de contas, ocasião em que se alientou que mencionados servidores desempenhem suas atividades em grande parte ou em sua totalidade em serviços externos, ou seja, fora de sua respectiva unidade. E, dessa forma, a alimentação in natura fornecida pelo Estado é, na maioria das vezes, descartada, desperdiçada. O objeto contrário de alimentação vigente é a prestação de serviços de preparação, produção e fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos na forma transportada, ou seja, a empresa contratada e entrega, independente da presença de servidores do COP na unidade, refeições e lanches prontos. Segundo requerimento, seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais para aumentar o efetivo do terceiro grupamento do segundo pelotão da 141-CIA, do sétimo BPM da sétima região, concedo no município de Quartel-Geral. O requerimento seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e pedido por evidência para que se proceda a transferência do policial militar, cabo Alessandra Quênia Dias, número 1532860, zero, dígito zero, de Belo Horizonte para a sua cidade natal de Francisco Sá, tendo em vista que a cabo PM Alessandra está servindo em Belo Horizonte há 14 anos, tendo assim contribuído com o seu tributo. Também que seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e de Providência para que sejam convocados todos os candidatos excedentes para a realização da sexta etapa do concurso público para a carreira de agente de segurança sociocatividade edital 01-2022, referente à participação obrigatória no curso de formação técnico-profissional, o CFTP. Registre, portanto, que o presente requerimento decorre da primeira reunião conjunta da Comissão de Segurança Pública no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Também que seja encaminhada ao Comando-Geral da Polícia Militar e pedido por evidência para que sejam convocados todos os candidatos excedentes do curso de habilitação de oficiais, tendo em vista o princípio da economicidade e a valorização do público interno, além das necessidades de efetivo da corporação. Requer ainda, caso a solicitação acima não possa ser atendida de imediato, que seja prorrogada a validade do processo seletivo em comento nos termos do item 5.6 do edital DRH-CRS, número 15, de 2023. Também, requerimento que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido por evidência, para que seja apresentada com a devida urgência em complementação às informações prestadas durante a primeira reunião conjunta da Comissão de Segurança Pública no âmbito da Assembleia Fiscaliza, à conclusão da investigação preliminar instaurada em desfavor do diretor-geral da Casa do Obergado, José Alencar, perante o lucro de correção administrativa da SEJUSP. Também que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, por pedido de previdência, pedido de informações sobre o ofício que tramita, número constante aqui no requerimento, que encaminha a petição de candidatos que alegam, apesar de aprovados na nota do corte previsto no edital SEJUS02-2021, não tiveram suas redações corrigidas. Também que seja encaminhado ao comando da Polícia Militar, pedido de previdência, para fazer cessar de imediato determinações como a do comandante do 27º BPM, juiz de fora, com o objetivo de cumprimento de metas a exemplo de número de veículos multados e ou apreendidos, uma vez que, além de indevidas, causam prejuízo nas atividades operacionais da cooperação. Também que seja encaminhado, pedido de previdência, ao comando-geral da Polícia Militar para determinar de imediato o pagamento integral das diárias devidas aos policiais militares escalados para a realização de operações à 36ª Cavalgada de São Gonçalo do Rio Abaixo, conforme a Ordem de Serviço 3008-2024. Os militares deveriam ficar disponíveis na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo por três dias de evento, devendo pernoitar no local. Assim, considerando que, até o presente momento, os policiais militares não foram indenizados dos custos com alimentação e hospedagem, quanto com apoio dos pares. Também que seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejus, pedido de previdência para que seja publicada com urgência a nomeação dos 56 policiais penais para compor-lhe a terceira turma do curso de formação no âmbito do concurso público edital Sejus 02-2021. Registre-se por oportuno que o presente requerimento decorre da primeira reunião conjunta da Comissão de Segurança Pública no Assembleia. fiscaliza. Em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do colega deputado delegado Cristiano Chevié, do deputado João Magalhães, líder de governo. Agradece a presença, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto